Você escutou, né? Agora vem. Quer ver a criança aparecer aí? Fica olhando. Ó, essa é a outra pulseira. Olha lá. Buche. Ó, essa é a terceira pulseira. O que que foi? Vê se eu aguento. Quer ver? Olá, fala oi. Não é foto, fala oi. Oi. Oi? É a pulseira da mamãe. O que que você vai aprontar? Deixa a mamãe gravar. Mãe. Você quer a lua? Eu quero a lua. Você vai lá em cima da cama? Você vai pra cama? Não, que com medo. Buche. Você vai lá em cima da cama? Ah, o cogumelo? É, o cogumelo. Desce. Mamãe te dá a lua. Tó. Mãe. Você não quer a lua? Mãe. O cogumelo. O cogumelo. Meu, se você estragar o meu Mário, você vai conversar sério? Tá bom. Olha aqui. O meu Mário. Meu Mário. Meu Mário. A mãe brigando com a criança. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso daqui, cara. É meu. Ah, cogumelo. Achei cogumelo. 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 Pelo amor de Jesus Cristo, Buche. Não estraga. Fica aqui do meu lado. Cogumelo. Vai voar? Aqui é outra. Cogumelo. Quarta pulseira. E a quinta pulseira. Cinco pulseiras. É o cogumelo? É o cogumelo? É o cogumelo? Esse daqui vocês já viram. É o cogumelo. É o cogumelo picoso. É não, amor. Outro colar. Outro colar? Outro colar. A lua tá aqui. Olha que fofinho. Olha. E acabou as minhas cogumelhas. Acabou. Acabou. Agora eu vou desligar aqui. Arrumar essa bagunça. Gravar um vídeo. Tchau 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 T . though Tchau 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 T toutS Tchau 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 T Tchau Tchau Obrigado.